Fala aí galera, tá tudo, sou eu, estou voltando aqui com o gameplay de Hearthstone, e vamos continuar aqui fazendo standards nessa temporada 35 de Ranked, e tá na hora de fazer um xamã, e vamos fazer um totem xamã, e tá aqui já, vou botar na lista pra você, dessa vez eu tô fazendo certo, que eu fui gravar a primeira vez e acabei jogando com o deck do outro vídeo, beleza, já deixei até marcado ali, mas ainda não joguei com o deck, ainda não brinquei com ele, não vi como funciona, nem olhei a lista direito, aproveita que eu tô colocando pra gente, dê seu like no vídeo, é, como é que é isso? Ah, peguei lá um deck lá no Rápido AWN, falei, ih, totem xamã, diferente, beleza, vamos lá, xamã, ganha todo mundo, mentira, quer dizer, né, o xamã eu já falei, não pode ser tão ruim, pode ser bom até, não tô dizendo que é ruim, então tô falando que eu não olhei, não analisei o deck, pra ver qual é o esquema, Bloodlush, pera, a lista tá do lado, né, eu vou parar pra olhar daqui a pouco, tá, tá, deixa eu trocar isso, deixar o Volt, preciso tirar, não, tirar o Volt também, Quem mandou você tirar o Volt, olha sua mão agora, ó, dois Totem Lavareta e um Totem Vagão e o cara vai vir, ó, na violência, mas eu pensei que o Portal da Voragem é igual, não, mas serve, vou matar logo o Remendo, né, porque a gente é cruel, vai logo no Ono Lendário, Dois é a mesma coisa, mas ele, vai que ele é um Gang Up, né, vai que a aviação que faz Gang Up. Certo. Eu não tenho nada pra isso aqui, não, não, vamos lá, é, tem, mas não pretendo usar, mas como é o terceiro turno ainda, se fosse o quarto turno dele, não botaria, ok, Bom, então a gente vai, cada um, eu tô apanhando o Nick, né, porque eu tô dando essas cabeçadas loucas, mas vamos lá, me dá alguma carta que preste, ô, jogo? Olha isso, cara, é tipo assim, você não joga, Minha mão é, não joga, Bloodlux, Clating Storm, Totem de Lavareta, que legal, eu vou dormir com o tubarão, pelo visto, e vai ser moleza, Dormir com o tubarão e vai ser moleza, eu tenho que matar isso aqui, né, Ou deixa aí, e só mando Bolt no Ovin, Deixa eu ver aqui, se pegar Spellpun, eu mando Lighting Storm, então só vai ser o, coisa, ele vai ficar com a arma 2x2, Outra opção era dar Lighting Storm, ver se pegava 3, se não pegasse, terminasse por matar o Ovin, mas ia ser uma Lighting, Nossa! 2x2, é um negócio assim, ainda bem que eu não mandei, também que eu tenho 2 Lighting Storm, né, mas ainda bem que eu não mandei Lighting Storm, era melhor você bater o contrário, moço, mas tudo bem, bom, você vai morrer na volta, né, meu amiguinho, né, a arma lá, mas, pelo menos, você bate um pouco, dá 3 de dano, 4 cartas, uso, beleza, tempo uso, isso vai ser bom depois, quer dizer, eu posso fazer uma coin e meter isso agora, próximo turno eu vou ter 7 mandas, eu já faço ele, faço o Tottenham, no mesmo turno, ainda tem uma coin, vou fazer agora mesmo, vou dar um valor para esse Uzi fazer agora, porque ele vai poder usar o poder dos 3 de ataque nele, basta um Backstab e ele já resolve, mas ao mesmo tempo, se não resolver, estou pensando, temos um turno bem melhor, né, vai resolver assim, vai face, what the fuck, caraca, caraca, o cara quer meu corpo nu, eu ia fazer Tottenham agora, mas eu nem vou fazer, galera, vou meter Lightning Storm, obviamente, vou botar isso aqui para me defender, e vamos lá, vai que tem outros bichos investidos aí, bota um, ó, beleza, bom, 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 beleza, beleza, estão machucando um pouquinho mais agora a batida aqui, onda curativa, se garantiu nisso? bom, deu empate, me viscerou aonde? por que você não ia ver se, tá, não dá mesmo, vai perder o atalho, ah, ah, tá, eu estava esperando isso, eu estava esperando isso, só, tudo bem, beleza, para a próxima, ele fez um pirata agro, bom, levou ele, negou a nesta temporada ali no rank 15, então ele está de todo ruim, só com a arma e o golem, essa arma não tem muito ativador né, tem um bloodmage, um dragão e aí varia com um totem né, são dois ativadores e sorte do totem, ele usa larapio na lista em vez de usar dois dragões só para produzir aí um eu vou usar esse dourado do top deck né, porque é mais legal, deu ruim? deu ruim para ele, deu ruim para ele, pode piorar também, porque tinha outro, ok, muito útil que a gente usa face, a gente usa os bichinhos, você via esse ou o de cura né, o de cura eu ia trocar aqui e tal, de curar, tá então esse não pode mais bater né, a não ser que isso seja para trocar né, já que ele bate 3 e, ou então, ou então bloodlush que ele bate 6, mas eu não vou fazer bloodlush agora obviamente, e eu vou dar outra cabeçada lá nele e vamos lá, eu falei que não vale a pena porque, ele está curando 4 para ele, e só bate 3, dragãozinho chato, 12, não temos o letal ainda, porque isso aqui não pode contar o dano né, então seria 12 com 6, 18 e isso aqui ainda daria 1 de vida mais para ele, então 17. como é que eu vou matar isso, melhor forma, acho que eu vou dar 4 de vida para ele, se fosse 5 de vida a gente fazia de outra forma, mas é 6, bicho com 6 de vida, uma bomba de dó tem tudo cara, fios com, opa já veio o spell power, agora a gente vai descobrir se valeu a pena colocar isso em vez do dragão, o dragão já me daria uma carta aqui né, e era spell power garantido, e sabe que segredos a gente não vai descobrir, lá vem treta, era uma vez, se fosse o dragão, já teria 4 garantidos já, tem várias opções, Bloodlust dá 9, 12, 15, e morreu, 9 né, com 3, 12, com 3, 15, morreu, bem jogado, não, é bom trabalho, é bom trabalho, tem que sempre contar com o Bloodlust, nem parecia que era um letal, assim, é, tem um dano aqui, mas deixa eu contar, ih, 19, até é uma forma fácil de contar com a galera, uma coisa que você sempre conta, é só multiplicar por 3, quantas cartas tem na mesa, e multiplicar por 3, aí você soma os seus ataques, em vez de ficar primeiro somando, em cada carta, mais 3 de ataque somando, já soma logo o dano do Bloodlust direto, que faz, é mais rápido, cadê o Tottenchalman? Ahn, beleza, então aqui tá a lista, como falei, peguei uma lista no Happy WN, falei que o Tottenchalman, falei, vamos lá, acabamos, nem usamos um esquema que seria isso aqui, né, da Mendigueira Mariga, mas sempre acontece com deck, quando bota a primeira vez, não vieram essas cartas, né, Mendigueira, Fusão, essas coisas, não existem, eu tô na dúvida se vai a pena esse larapio aqui, que a ideia é pra ter moeda, pra fazer alguma coisa, mas eu acho que o Dragão ainda era melhor, vou pensar se eu troco ele pro segundo vídeo, tá ok? Então galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pra acompanhar os próximos vídeos aqui de Hearthstone, e dos outros jogos do canal, aqui embaixo na descrição tem minhas redes sociais, meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram, não esquece também de deixar seu like no vídeo, seu comentário, seu favorito, e aqui embaixo na descrição também tem várias playlists de Hearthstone, tem a playlist das aventuras completas, como anormal do Filho de Classe Heróico, tem a playlist de uma lenda que fiz, tem a playlist de abertura de pacotes, tem meu guia de Hearthstone, que eu explico os conceitos básicos do jogo, que você pode, se você não for iniciante, passar pra um amigo seu, que ainda não começou a jogar, pra ele aprender e vir jogar com você, tá ok? Acabando o vídeo, sabe o que você faz? Dá um pulinho lá no canal, vai ver os últimos vídeos, sempre acaba perdendo um vídeo ou outro, que o YouTube às vezes não avisa, né? Você rola pra baixo a página, tem lá as playlists de Hearthstone, vai navegando lá, porque tem bastante playlists, tem bastante conteúdo de Hearthstone, ou então você pode rolar mais pra baixo lá no canal, ver as playlists dos outros jogos que eu tô fazendo atualmente, e mais pra baixo ainda os jogos antigos que eu fazia no canal, tá ok? Então é isso galera, falou, e até os próximos vídeos aqui no Theon Games, e fui!